Dias que tuve a chover Dias que tuve a chover Minha casa na beira mar Só dá de quel moraço Minha crecheo, um crecheo Dias que tuve a chover E roombeira correr Da vó na minha terra Com a planta, mim de Princeton E a miséria acabava, que fome morreu Da volta apanha a terra Pra uma planta mídia na tchau Calceta de mel, soldade na coração Creteu, creteu, das pera apanha de graça E a casa da ver a mar, soldade que não era só Creteu, creteu, das pera apanha de graça Estia que chuva choveu, que roubeu recorreu Da volta apanha a terra Da uma planta mídia na tchau E a miséria acabava, que fome morreu Da volta apanha a terra Da uma planta mídia na tchau Calceta de mel, soldade na coração Creteu, creteu, das pera apanha de graça E a casa da ver a mar, soldade que não era só E creteu, creteu, das pera apanha de graça Cabo verde de mel, soldade na coração Creteu, creteu, das pera apanha de graça E a casa da ver a mar, soldade que não era só E a creteu, creteu, das pera apanha de graça